Marrogani é sinônimo de qualidade, de beleza, de harmonia, de bons preços também, por que não? Está sempre aqui na Diário TV oferecendo dicas maravilhosas e agora estou aqui com a Carla Caramês que vai falar com a gente sobre a linha, as novidades da linha Marrogani, não é isso Carla? Isso aí, tudo bem? E aí, quais são as novidades? Então, hoje a gente vai começar mostrando as novidades da linha masculina. A gente ganhou esse mês agora, a gente ganhou um prêmio super importante dessa linha do Stark. A gente ganhou na melhor categoria masculina, os melhores produtos. Então, vou mostrar um pouquinho do que a gente tem de novidade agora já para o Natal, que é esse kit lindo com essa caixa já de presente. Ele vem com pós-barba e vem com desodorante também, que é o desodorante com a fragrância do Stark. E a gente também tem essa linha do For Man, que já é a linha top de venda aqui na loja, com também com essa caixa já para presente. E vem com body spray do For Man e com sabonete de gengibre, que também é super famoso aqui na loja. Outra coisa que também é super importante mostrar, que a gente sempre tem, e que é sucesso, é o Trion. Esse sabonete 3 em 1. Ele é um sabonete para limpeza de mãos e de rosto. Também shampoo para os cabelos. E ele ainda é um creme para barbear. Tudo isso num só produto. Super prático, os homens adoram. Agora a gente vai para as novidades da linha feminina. A gente tem já para o Natal essas opções de hidratante nessa linha de lavanda e algodão. E na linha do Kim, por apenas R$34,00. Também tem o sabonete para fazer um kit para presente. Está super legal o preço. E também tem na linha do Wild Cat, que é essa linha de oncinha. Faz super sucesso também com as mulheres. Um ótimo presente, uma ótima dica para presentear com um preço excelente. Outra novidade também, que chegou para a gente. São esses sabonetes aqui. Tem quase um litro na embalagem. Então ele é ótimo para deixar... O nome já fala, é Shower Show. Ele é ótimo para deixar no banho mesmo, para usar com a esponja. E também tem muita gente que usa, muito cliente que usa como refil. Acabou o sabonete, só colocar na sua embalagem que você tem em casa. E também, olha o preço, R$49,00. Quase um litro de sabonete. Com o pH da pele, você pode usar no rosto, no corpo, que mantém a hidratação natural. Agora para o Natal, são esses kits que vieram... Olha só essa caixa. Celebration. Agora, tanto para o Natal quanto para o Ano Novo. Ele vem com hidratante e vem com sabonete líquido. Aí a gente tem nessa linha, que é de Romain. E a gente tem esse do Jardim, que também é super elegante. Com essa caixinha, já para presente. Vem com sabonete cremoso em barra. E o hidratante corporal. Uma linha super legal da gente mostrar sempre é a linha de cozinha, que você só encontra aqui na Marrogane. Esse daqui é o sabonete de calêndula, para você lavar a louça. Ele tem um pH da pele, então ele é ótimo para quem tem alergia, para quem todo dia tem que lavar a louça e está com a unha feita, não quer que o esmalte descasque. E a gente tem o sabonete do chefe, que é esse sabonete cremoso para redução de odores. Ou seja, ele tira alho, cheiro de alho, cheiro de peixe, camarão, todos esses cheirinhos que ficam na nossa mão. É uma ótima dica para presentear também os chefes de cozinha, quem gosta de cozinhar em casa. E uma novidade também é o Make Me Fever Gold, que veio agora no hidratante corporal. Olha que lindo, super elegante essa embalagem. Dourada, lindo. Outro lançamento aqui que chegou para a gente, semana passada, foram esses hidratantes corporais da Marrogane, em três fragrâncias. A fragrância Fashion in Blue, que é uma fragrância de rosas. A fragrância que já é sucesso aqui, da Savannah, essa de zebrinha. E a fragrância English Rose, que é a nossa tradicional. Ah, e também na fragrância do jasmin de Egipto, que também, olha que lindo. R$ 34,00 todas elas, vem na caixinha para presentear também, uma ótima opção. Então vocês puderam ver um pouquinho que a Marrogane tem para oferecer para você neste final de ano. Mas a Carla vai dizer para a gente como é que é a forma de pagamento. A gente aceita todos os tipos de cartões aqui na loja, todas as bandeiras. Acima de R$ 60,00 a gente divide em duas vezes, e acima de R$ 90,00 em três vezes sem juros. E a gente também está fazendo entrega a domicílio, acima de R$ 150,00 em compras. E aí E aí E aí E aí